TESTANDO O NOVO MICROFONE DA GOLPRO Microfone dentro do capacete agora Vamos ver, vamos torcer pro som ficar bom Fica nítido, assim eu ganho voz TESTANDO O NOVO Coloquei umas pedaleiras novas também Estribo né, estribo novo, mais largo Testando, não tinha usado ainda Tá mais confortável o pé, só tá estranho pra usar os comandos aqui Mas é questão de costume Tem um alargador também pro pedal do freio Não tinha colocado, com medo de ficar um pouco alto Mas acho que dá pra pôr de boa Tá um dedo abaixo do meu pé aqui Acabei de lavar a motoca Que eu peguei um off road no fim de semana Tava cheio de areia, de terra na moto Esse bosquinho aqui é perto da minha casa Eu gosto de vir aqui e dar uma circulada aqui pra testar a moto de vez em quando Se eu vou fazer algum teste, alguma coisa, é aqui que eu faço Mas o teste principal hoje é o microfone da GoPro em segundo estribo aqui Semana passada eu troquei o pneu também Coloquei o pneu Enduro 3 Metzeler Saara Enduro 3 Que é ter uma pegada um pouquinho mais off do que o pneu original da Lander O pneu original da Lander Ele não é Ele é bem focado Aquele Metzeler Tourance Ele é bem focado pra estrada e pra asfalto Não Não tem foco off Então Se eu entro no off road com ele eu sofro um pouco A moto fica saindo de traseira Muito Aí eu semana passada, sábado, eu fui justamente testar esse pneu aqui na terra Peguei até uma estrada que tem uma dificuldade assim um pouco maior que eu conheço E foi de boa Mudou da água pro vinho, lógico Tem que chegar lá e tem que dar uma murchada no pneu Mas é normal Você não vai sair com a mesma calibragem que você tava na rodovia Entrar na terra e achar que vai ter o mesmo desempenho Cada Cada tocada tem um setup né Tem que fazer o setup da Que você vai usar A calibragem correta é muito importante Eu ando com um calibrador né Então pra mim eu chego lá Se eu vou pegar um off Eu dou uma murchada E se eu falto Pós-falto é só parar Calibrar de novo Tá feito Vou baixar a viseira pra testar o microfone Com a viseira abaixada Eu tenho um óculos que eu gosto muito Que ele é branco O pessoal já deve ter visto aí na minha Nos meus vídeos Só que meu Depois que eu coloquei o pinlock no capacete Depois que eu coloquei o pinlock no capacete Ele reflete o meu óculos branco Aí eu tenho outro óculos que eu uso pra Que é um anti embaçante da 3M Que eu uso pra quando tá frio Ou chuva Que ele não embaça Só que a perna dele é muito mole Pra colocar no capacete Sabe? E ele é um pouco mais claro que esse aqui Então eu não gosto muito Ele... Eu carrego só pra situações específicas Aí esse aqui lá é preto Eu coloco e não reflete Eu vou ter que comprar um óculos Porque eu gosto muito de andar com a viseira aberta Assim de óculos Então eu vou ter que comprar um óculos escuro Um óculos preto Acho que eu vou fazer isso hoje a noite Aqui Equipamento é tudo Nossa, eu... Olha, eu tô sentindo o pedal bem baixo até, viu? Eu achei que eu não tinha baixado muito Outra coisa que eu tô testando na moto É o óleo de corrente Aquele da Bardal Aquele kart moto Por indicação de um canal que eu sigo no YouTube Não vou lembrar o nome do canal do rapaz agora Mas ele é focado sempre em lavagem, limpeza de moto Ele indica sempre o... Ele indica sempre produtos pra você usar O pessoal nunca gostou daquele Bardal Porque diz que ele meleca muito o pneu Aí ele explicou no vídeo dele Que segundo a Bardal O correto é você aplicar só em metade da corrente Daí você gira a roda pro óleo espalhar Então eu tô fazendo isso Mas não formei uma opinião ainda O legal é que se der certo Fizer uma lubrificação boa Um litro de óleo de 50 reais Vai durar dois anos Sendo que você usa um... Um C2 da Mutu É cinco lavagem e acabou Aí é foda, tá? Antes era 80 reais Aí dava pra... Tancar, né? 80 conto Mas agora tá 160... Dobrou? Tá 160 Outra coisa que aconteceu comigo também Semana passada Eu reparei que as baterias da minha GoPro Estavam estufadas As duas Eu tenho duas baterias da GoPro Elas estavam estufadas Aí deu uma pesquisada É... É porque a GoPro Ela esquenta naturalmente, né? Mas... Falaram aqui por causa do aquecimento da GoPro Aí pô, eu uso ela no capacete Pega vento direto Resfriando ela Como se fosse um radiador na GoPro E... E... Não sei Tava estufada Aí eu peguei Entrei em contato com... Com a GoPro Oficial Eu tinha acabado de comprar o MediaMod aqui Pra colocar o microfone, né? Na Hero 8 Eu entrei em contato com a GoPro Oficial E falei, falei, olha Eu tenho a câmera Já comprei fazendo dois anos Não sei quanto tempo é garantia E minha bateria tá estufada Tem como vocês me ajudarem de alguma maneira? Aí a pessoa pegou todos os meus dados lá Pediu pra eu mandar umas fotos da bateria Das duas baterias Umas fotos da câmera E... Falou assim, ó A garantia é de um ano Mas a gente vai ver o que pode fazer Vou mandar pro setor técnico Aí no dia seguinte Um ou dois dias depois Eu recebi um e-mail deles Eles falando, olha A gente não faz isso Não é o praxe nosso Mas dessa vez Nós vamos trocar pra você A... As baterias Opa Beleza Deu... Não deu uma semana Chegou Duas baterias zero Duas novinha Então, pô Empresa gringa É outro papo, né, meu Empresa Série É outro patamar, né? Mesma coisa Toda vez que eu precisei De... De... RMA, né? Que chama, né? Troca De empresa gringa Eu fui muito bem atendido Por exemplo Seagate Tem HD externo Vende HD Teve um HD de 1TB Meu externo Que queimou dentro da garantia Da Seagate Mandei pra eles Entrei em contato, né? Eles falaram Embala, manda pra cá Que a gente analisa E eles pegaram aí Dali um pouco Devolveram um outro HD novo Pra mim Um de 2TB O dobro do tamanho Do que eu tinha Entrei em contato E falei Não, isso mesmo Pô, legal, meu Assim, dá gosto, né? Que dia que eu vou comprar outro HD Aqui no Forcegate, né? Mesma coisa A minha placa de vídeo Do computador Placa 3D da EVGA Era uma GTX 980 GTX 980 GTX 980 Puta, aí eu tava lá usando Queimou Puta, e custa caro, né? Quem conhece placa de vídeo sabe Uma placa de vídeo dessa hoje Nesse nível hoje Tá uns 6000 Aí ela tinha garantia de 3 anos Eu já tinha usado ela 2 anos e meio Aí eu entrei em contato com a EVGA Lá nos Estados Unidos Aí eles mandaram pra mim e falaram Não, manda umas fotos Aquela coisa toda Aí, beleza Tá autorizado a RMA Manda pra cá Que a gente vai te trocar Ou vai consertar Ou vai trocar Era Natal ainda Aquela época que correia Droga de usar, né? Mandei lá pra Califórnia Eu lembro até hoje Paguei 200 reais de seguro, né? Pra caso aconteça alguma coisa De extraviar, né? Mandei lá pra Califórnia Deu ali Ano novo Mano, chegou a placa de vídeo aqui Um pouquinho Comecinho de janeiro Chegou a placa de vídeo Mandaram um modelo acima Mandaram uma 1080 Ti Muito melhor do que a minha Uma GTX 1080, quer dizer E... Ai, o filho da puta passando no vermelho Porra, é foda Pra que isso, meu? Pra... E... Então, a minha experiência, meu Ai, quando eu preciso de uma empresa brasileira Ah... Não, senhor É 30 dias 3 meses pelo fabricante Porra Ou você precisa de uma troca É um puta De uma burocracia Não faz Tem que brigar com os caras Todo dia eu precisei da Bosch Por exemplo Aqui... Nossa senhora Precisou um amigo meu Que eu tive sorte De conhecer um executivo da Bosch Da Alemanha Interferir Pra... Fazer o meu direito de consumidor valer, cara Quer dizer Os caras tem que aprender com os gringos, meu Os gringos O negócio dos gringos é business Os gringos que é business Então eles sabem Que você vai Gastar com eles de novo Eu nunca mais compro uma placa de vídeo que não seja VGA Nem um HD que não seja Seagate Espero que o microfone esteja belezinha Se não estou falando à toa aqui Passar em frente a Bros Bikers Os caras são mecânicos de Harley Day Isso aí Pessoal Dos Los Condes Vira e mexe o pessoal tá aí Dando um trato nas malvadas Pertinho de casa aqui o Bros Bikers Podia estar passando aqui e eu vi o Flávio ali Parei e bati um papo com ele Flávio Los Condes Gente boa É chegando lá eu vou colocar o alongador de pedal de freio também Que eu achei que ia ficar um pouquinho mais alto Que a... Que o pé ia ficar pegando Não vai nada Tô tendo que pisar a fundo aqui pro... Freio de trás Eu comprei um Aerokip também Só pro traseiro né Que o da frente ABS Comprei um Aerokip pra instalar Vamos ver Acho que eu mesmo vou instalar isso daí Vou fazer uma arte lá na garagem Vamos ver Esse rolezinho aqui Trinta e três ponto três com o litro Cinco horas da tarde Vou subir pro bairro ali Olha que o parão mostra a pedaleira Choveu a semana inteira Tô doido pra fazer um rolê de moto Amanhã é aniversário De dois parentes meus né Vai ter um aniversário Não vou poder dar rolê Aí domingão Já vi a previsão A esposa falou que não vai chover Então domingão provavelmente Muito provavelmente eu vou dar um rolê Rolê longe Quero ir longe Tem que tomar cuidado nessa rua Que desce o busão Desce com tudo aqui meu Tua Tua Valeu Tua Já volto mostrando a pedaleira Aqui ó, tá vendo? Dobra a largura Duas vezes e meia a largura Tá vendo? O pé fica bem descansado em cima na estrada Coloquei esse aqui também Para que Coloca na terra Não afunda Ótimo isso aqui também, cara Ótimo Esse confortozinho, né? Faz a diferença Parece que não, mas faz a diferença Parece que espirrou um pouquinho, olha aqui Passar um paninho Depois eu vou ver o pneu Beleza Vambora Guardar a motoca então Valeu, pessoal Também tá aqui, ó Tá vendo? O pneuzão aí, ó E na frente eu coloquei um Um pouco maior Veio de ser o 80-80 Eu coloquei o 80-90 Coloquei o 90-90 Um pouquinho mais largo Ficou top Os outros estão bons ainda Tá até guardado ali Na minha garajinha Tá bom ainda E Mas Tá com 10 mil Guardei de reserva Eu achei esse pneu aqui mais macio Esse Esse Enduro 3 Aqui Chegou na Batcaverna Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri